E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem vindos mais uma vez ao meu canal, ao vosso canal, ao nosso canal pessoal. Pessoal, eu tenho aqui este revolter, tenho mais alguns revolters aí que um amigo me passou ontem, mas porém a roda, a cor da roda, o perlado está marcado, ok? Vidro verde, ele tem vidro verde, tem aí a estampa da moeda, ok? Tem placa Youngton zerada, tem vizinho Halloween, tem fumaça patriota, ok? Mas não está full, ok? Não está full, tem a roda marcada, tem o perlado marcado, ok? E a gente aqui gosta dos carrinhos limpos, ok? Então o que é que acontece pessoal? Eu vou estar usando aí o mesolote mágico, ok? O mesolote mágico está armazenado dentro do com, este revolter que está aqui com a estampa é meu, com o amigo que me passou ontem, eu passei para o meu amigo, mas ele detectou que a roda estava marcada, o que é que acontece? Ele pegou, passou uma outra tonagem para cima desse revolter, ok? Desse azul que está aí, e eu vou passar agora deste meu, para este azul que está full mode, apenas a estampa, vai manter a fumaça patriota, vai manter a roda, ok? Vai manter a bezinha Halloween, o vidro verde, a placa Youngton zerada, ok? Então vamos estar primeiramente, eu vou entrar dentro do meu centro de operações, ok? É aqui que se encontra armazenado neste momento o meu esolote mágico, eu tenho a PCJ 600 na cor rosa, para estar identificando aí, é a única moto que eu tenho neste padrão, ok? E nesta marca também, vou estar tornando aquele revolter azul ali do meu amigo, ok? No mesmo lote mágico, para isso vamos utilizar o GC2F, tem aqui o meu amigo Paulo, que já está bugado, o Bazugo foi quem construiu aquele carro que está ali, ou seja, esse carro aí azul, todo full mode, ok? Só falta a mesma estampa, eu vou ler o CON, seta para a direita, o amigo 10, volta a subir, vamos aqui para o estacionamento e clico X em cima de entrar no estacionamento, ok? Botão PS, botão PS para voltar para a tela de jogo, se já tiveram o modo de mirar aí testado e preparado, é só duas vezes o botão PS e duas vezes o botão PS para voltar para a tela de jogo, ok pessoal? Vamos aguardar uns 40 segundos, aproximadamente disso, até nós aparecermos na mota, aí para o nosso amigo, ok? Passados os 40 segundos, ele vai baixar da mota com o triângulo e vai ficar a apertar bolinha, 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 ok? Dá ali dois ou três pontapés na mota, nós seguimos aí um amigo da comunidade, ou um membro da comunidade, ou um amigo com um modo de mira de frente, duas vezes para um PS, sigo novamente e cancelo, ok? Vamos em GTA Online, kit de esquema criminal, ok? Vamos entrar aí no kit de esquema criminal, bolinha, bolinha para sair e já vamos começar a cair em Nulimbo. Vou estar-me aproximando aqui do combo, vou clicar para entrar sozinho, ok? Vou dar a tela preta infinita, duas vezes para um PS, sigo novamente um membro da comunidade, ou algum amigo com um modo de mira de frente. Aqui já tenho a certeza, vou aceitar a primeira e cancelar a segunda, fiquem invisível e é só dirigir-me para cá, ok? Apertar triângulo e vamos ser sugados para dentro do combo, ok pessoal? Pum, já foi, agora este é o meu zolato mágico, pessoal, ok? Prestem atenção no vídeo, não pulem o vídeo, ok? Que é para conseguirem fazer de primeira. Agora pessoal, eu vou dar uma aceleradela, um corte, vou estar passando o meu revolter, ok? O que está marcado, este. Tem a cor marcada, tem o perlado marcado, tem a cor da roda marcada, ok? Vou estar passando este revolter para o meu amigo, ok? Isto para que? Porque eu não posso tê-lo cá fora, porque eu vou ter que mandar a tonagem para cima do azul, ok? Então não posso ter dois carros cá fora. O meu amigo vai pegar aí o revolter. Eu já já vou dar um cortezinho enquanto ele pega aí, ok? Para o vídeo não ficar tão longo. Ele vai pegar o revolter, pessoal, e prestem atenção ao decorrer do vídeo, o que é que se vai passar aí, ok? Que é para entenderem aí tudo direitinho. Vamos só esperar o meu amigo bazugo. O pau vai bugar aí o bazugo, ele vai pegar aí o revolter, ok? O da estampa. Isto para ele estar deixando o revolter, este que eu lhe vou passar cá fora, no momento em que precisar, ok? Ele vai pegar ali, o meu amigo pau vai fazer o bug, vai pegar aí o revolter. Já vou dar aí o master dele e um corte, ok? Vou dar um cortezinho. Vejam aí o momento em que ele pega o carro. Pum, já foi, ok? Agora ele vai deixar o carro aqui. Eu vou devolver o meu que está ali ao pé do centro dele, para a garagem. E vou chamar aí uma moto de qualquer garagem, ok? Não importa, pode ser de qualquer garagem mesmo. Desde que não esteja no motoclube, pode ser de qualquer garagem. Vou estar chamando aqui, tenho motos aqui na Eclipse Tower 5. Vou estar chamando aqui uma moto Sanchez, na garagem dos Revolters. Pois é, meu amigo, os carros estão marcados. Os Revolters aí que você me passou estão marcados, mano. Tirando o tartã azul, ou o pressor MK1 também está limpo, mano. Obrigadão, valeu na mesma. Ficámos aí com os carros matriz para estar fazendo estes serviços, ok? Agora, eu já chamei uma moto de outra garagem, pessoal. Vou fazer o seguinte, meu amigo vai subir na moto. Eu vou dar seta para a direita, ok? Seta para a direita X. Bugámos aí, nem entramos, nem substituí. Ele vai descer. Vai voltar a subir, ok? E vamos novamente, está ainda aí na porta do estacionamento do casino, ok, pessoal? Mais uma vez, duas vezes o botão PS. Clicamos X em estacionamento. Duas vezes o botão PS, duas vezes o botão PS. Vou voltar para a tela do jogo, ok? E vamos novamente aguardar cerca de 35 a 40 segundos, até aparecermos na moto para o nosso amigo, ok? Assim que ele baixar da moto, nós vamos começar a entrar, vamos ganhar uma tela preta infinita, novamente. Vamos estar seguindo o amigo ou membro da comunidade, ok? No primeiro alerta a gente confirma, no segundo a gente cancela, a gente é online, ok? Kit de esquema criminal. Vamos começar a cair aí no limbo. E agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o revolter que passei aqui para o meu amigo, ok? Neste caso é o revolter do meu amigo. E vou afastar-me para estar solicitando o revolter azul que o meu amigo ainda há pouco me tinha passado, ok? Vou me afastar aqui. Vou estar abrindo o menu de interação, ok? Vou em propriedades móveis. E vou solicitar, de dentro do centro de operações, o veículo pessoal, ok? Vai vir o revolter que o amigo me passou ainda há pouco, o azul. A moto que está debaixo do limbo vai ser devolvida ao apartamento, ok? A moto, assim que a gente pede o revolter, ela é devolvida ao apartamento. Como eu disse, não podemos ter dois veículos na rua, né? Como todo mundo aí já deve saber. Vejam, o meu revolter já chegou aí. E agora, vamos até próximo do com, onde está o meu amigo, ok? E agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou até a bolinha azul do com. Vou clicar para entrar sozinho. Ok? Vai dar uma tela preta infinita novamente. Vou seguir algum amigo ou membro da comunidade com o modo de mira de frente, ok? Vou aceitar o primeiro alerta. Vou cancelar o segundo, ok? Aí. Agora, aceito o primeiro, cancelo o segundo. Dirijo-me para perto do carro. Ok, pessoal? Botão PS. Aqui. Vamos em configurações, rede, e vamos deixar preparado para desconectar a internet. Duas vezes botão PS, voltamos à tela de jogo, triângulo. Ficamos preparados. Duas vezes botão PS, desconectamos a internet, pessoal. Duas vezes botão PS, voltamos para a tela de jogo. Confirmamos esta alerta, ok? Aguentamos aí dois ou três segundos. Duas vezes botão PS e reconectamos a internet, ok, pessoal? Vamos ser mandados para o modo história, como é óbvio. Ok? Vou dar uma aceleradelazinha. Vou chegar aqui no modo história. Já dei logo join no coletivo do meu amigo, ok? Aceito os alertas e vamos voltar a subir para as nuvens. Novamente, vou dar mais uma aceleradela, pessoal, para o vídeo não ficar tão longo. E vamos aqui a propriedades móveis, centro de operações. Vamos solicitar o nosso veículo pessoal, que é o Revolver, ok? O azul, com a atava. E ele vai ter que vir aí com a estampa. Vidro Verde, Fumaça Patriota, Buzina Halloween, placa Youngton zerada. E está aí, pessoal. Pum! Já pegou tudo, ok? Está full mod. Agora, isto continua a ser o meu slot mágico, como sempre o pessoal já sabe. Ok? Quem não sabe fica a saber, isto é o slot mágico ainda. Se fechar o jogo neste momento, quando voltar, ele vai estar um Revolter de origem, vai perder toda a tonagem, ok? Para estar salvando, eu vou passar para o meu amigo Bazugo, ok? Ele vai estar armazenando e mais tarde vai passar para mim. Depois de o meu amigo apanhar o carro, eu vou devolver o carro ao centro de operações. Vou comprar novamente a PCCJ, na cor rosa, em cima do Revolter, para estar identificando o meu slot mágico, ok? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do glit do vídeo. Um abraço a todos vocês e até ao próximo vídeo, pessoal.